Olha gente, a gente tá com essa unha aqui. Olha ela, quanto tempo? Nove meses. Nove meses ela está com a unha assim e ela tentou mexer para ver se conseguia desencravar. A gente já passou o remedinho, agora nós vamos... a unha dela, ela mexeu, esqueceu um pedacinho aqui. A gente vai tirar, pode ficar tranquila, tá? Se você sentir dor, só falar, a gente vai devagarzinho. É um procedimento doloroso, um pouquinho doloroso, mas é rapidinho, tá? Escalava aqui no fundinho. Aí. Tá lindo, ó. Tá bem no fundão, ó. Olha lá. Olha como que ela estava, ó, pontinha dela aqui. Vou tirar bem devagarzinho aqui, para a gente escolar ela certinho. Esse é um sentidor, né? Olha. Olha. Olha, gente. Vamos ver como é que estava essa espícula aqui. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Rapidinho, olha aqui. Como que estava grande. Então, essa pontinha aqui, gente, olha, era que estava aqui, saindo já, ó. Pegou na pelinha dela. Tá vendo? Que iganão. lookedi選, ó,ٍfere, li toda a cozinha agora. Tocando um quadrum. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.